Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a Tirinha da História, 25 de junho. Nesta data, em 1903, nasceu na Índia, George Joel, escritor consagrado, autor de 1984, um importante livro para a gente conhecer um pouco, refletir um pouco mais sobre a dominação dos poderosos, através das comunicações e através dos controles, dos mecanismos de controle, 1984. O Joel traz também para a gente um importante livro que é A Revolução dos Bichos. Em 1975, após 10 anos de luta, essa luta coordenada pela Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, Samora Machel anunciou a independência de Moçambique. A capital é Maputo, Moçambique tem aproximadamente 40 mil pessoas. A sua produção principal é a agricultura, é a produção agrícola. E foi tomada por Portugal, pelo Império Português, logo no início de 1500, 1505. E essa colonização se deu até os anos 70, 1975. Portanto, marca a independência de Moçambique, país do continente africano. No ano de 2000, faleceu o Wilson Simonal. O Wilson Simonal cantou das multidões. O Wilson Simonal, que nos anos 60, empatava em prestígio com Roberto Carlos e o rei do futebol, Pelé. O Wilson Simonal, cantor que colocou 40 mil pessoas no Maracanãozinho, cantando junto com ele uma das suas músicas que foi sucesso naquela época. O Wilson Simonal sofreu discriminação, sofreu acusações e terminou a sua carreira fora dos palcos. Ele fez uma música em homenagem ao líder Martin Luther King, que nós vamos ouvir daqui a pouco. O Wilson Simonal teve uma passagem brilhante na música popular brasileira. Em 2009, faleceu o cantor, o compositor, o produtor Michael Jackson. Michael Jackson vendeu muitos discos, ganhou muito dinheiro, mas também, como um cantor negro, começou a sua arte, a sua atividade, ainda na adolescência, formando com seus irmãos o grupo Jackson 5, que virou também desenho animado, reproduzido nas televisões dos Estados Unidos e do Brasil nos anos 70. Mas sofreu toda a forma de pressão, pressões familiares e pressões das grandes empresas que patrocinavam a sua empresa, a sua rede de negócios envolvidos com a cultura. Michael Jackson é um ícone, é um grande artista que marcou a história da música no mundo inteiro. Aqui na Bahia, aqui em Salvador, a sua presença junto com o Lodon estabelece um divisor de águas. Quando do seu falecimento, em 2009, em terras brasileiras e, quiçá, na América Latina, todos os acessos que levavam à sua obra e à sua biografia, na sua grande maioria, estavam associados à presença de Michael Jackson no Pelourinho, no evento coordenado, promovido pelo Grupo Cultural Olodun, Olodun do Pelourinho Olodun de Salvador. Hoje, 25 de junho, é o dia em que a capital da Bahia é transferida para a cidade de Cachoeira. Cachoeira, a nossa cidade histórica, o nosso berço cultural civilizatório. Cachoeira fica aqui pertinho de Salvador, a 120 quilômetros aproximadamente. É um berço ancestral. É ali na Câmara de Vereadores que se realizam as principais atividades desta data, por conta da Lei 10.695, sancionada pelo governo Jax Wagner em 2007. Então, desde 2007, Cachoeira é a segunda capital de Salvador. Isso em homenagem ao que ela representa no campo histórico, cultural, artístico, das lutas históricas também pela independência do Brasil e independência da Bahia. É bom lembrar das comidas deliciosas, das rezas na Padroeira Nossa Senhora do Rosário, nas visitas aos terreiros, ao terreiro da Rosa do Ventura e tantos outros. Ao abraço fraternal e o colo de carinho da nossa Ebominice, que nos recebe na sua Casa Amarela, de frente para a Catedral, onde a gente come as comidas mais gostosas, onde a gente fala de ancestralidade e onde a gente sente a presença do amor, mas também a presença firme da mulher liderança. É esta cachoeira que nos abraça. É esta cachoeira da comida, da bebida, da reza e da palavra. A cachoeira da boa morte. E a cachoeira do pouso da palavra de Damara da Cruz. É esta cachoeira da Bahia que nós homenageamos neste dia 25 de junho. Sou negro de cor, meu irmão de minha cor, O que te peço é luta sem lutar mais, Que a luta está no fim.